Olá, levar assistência jurídica a quem não pode pagar um advogado, esse é o papel da Defensoria Pública da União, que acaba de completar 18 anos. Qual o balanço desse trabalho e quais os principais desafios? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu converso com Raman Córdoba, Defensor Público-Geral Federal. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição de vocês. Bom, então para a gente começar, vamos explicar, o Defensor Público é um advogado que não cobra pelos serviços, é isso? Isso, na verdade o Defensor Público precisa ser advogado para ingressar nos quadros da Defensoria. Uma vez entrando nos quadros da Defensoria, ele passa a ser um agente político, um agente público que presta serviço com exclusividade à população carente. Então é um profissional da área do direito que se dedica com exclusividade à população carente brasileira. Bom, você falou população carente, quem é que tem direito a um Defensor Público? O Defensor Público, ele precisa fazer uma análise daquelas pessoas que não têm condições de pagar por um profissional. Daí porque a Instituição Defensoria Pública da União estipulou, estabeleceu o limite de isenção do imposto de renda para poder atender a essa população, justamente para que as pessoas que tenham condições de pagar por um advogado não façam por meio da Defensoria Pública. Essa sim voltada para as pessoas ir por suficientes economicamente. Bom, agora quem ganha um pouquinho acima do limite de isenção do imposto de renda fica de fora do serviço? Aí tem que ser uma análise caso a caso. O Defensor Público, ele tem todo o cuidado para não deixar ninguém numa situação de vulnerabilidade de fora da assistência jurídica, mas de outro lado, precisa ter a compreensão de que esse serviço deve ser dedicado a essas pessoas. Então, aquelas pessoas que têm algum gasto fixo com medicamentos, precisa de acompanhamentos médicos constantes e consiga comprovar isso para o Defensor Público, é possível abrir a exceção e fazer o atendimento. Agora, que casos chegam até a Defensoria Pública? Que tipo de assunto que vocês tratam? Bom, a Defensoria Pública da União, ela atua perante o Poder Judiciário da União. Ou seja, todas aquelas causas ligadas aos órgãos federais, elas tendem a ser patrocinadas a essas pessoas hipossuficientes pela Defensoria Pública da União. Então, vamos dar exemplos. Vamos dar exemplos do INSS. Todas as causas de beneficiários do INSS que não consigam administrativamente o benefício, eles acabam recorrendo à Defensoria para tentar reverter essa situação. Então, as demandas previdenciárias são todas procuradas na nossa instituição. Bom, existe diferença entre o atendimento feito pela Defensoria Pública da União e a Defensoria Estadual? O atendimento é o mesmo. Tanto a estadual como a federal tem esse mesmo objetivo de prestar assistência jurídica a essa comunidade carente, a população carente brasileira. A diferença é a área de atribuição. Nós atuamos perante a esfera federal e a Defensoria dos Estados perante a esfera estadual. Então, causas ligadas a alimentos, família, discussões entre particulares, questões que não envolvam o Estado federal, seriam na Defensoria Pública do Estado ou do Distrito Federal. De outro lado, essas questões envolvendo os órgãos públicos, e aí eu trouxe só o exemplo do INSS, mas a Caixa Econômica, o INCRA, as agências reguladoras, a Caixa Econômica Federal já foi citada, as grandes ações da Polícia Federal, e aí seria a área criminal, que nós também atendemos. Então, esse envolvimento com os órgãos públicos federais tem, do outro lado, a Defensoria Pública para defender as pessoas. E a Defensoria está presente hoje em todo o país? Como é que é essa distribuição? Estamos em todas as capitais, todas as unidades da federação, ou seja, as 26 mais o Distrito Federal, e temos 31 unidades de atendimento já pelo interior do país. Essa interiorização, levar a Defensoria para o interior é uma meta de vocês? Sem dúvida. É uma necessidade também? Sim, a população hoje precisa da Defensoria Pública, cada dia reconhece mais nosso trabalho e conhece o trabalho que é feito pela Defensoria. Então, a cada dia, nós temos mais pessoas interessadas em ter o nosso trabalho. E daí, porque há um desafio da Defensoria Pública da União de chegar em todas as subsessões judiciárias espalhadas pelo país. Hoje, são 264 e a Defensoria Pública está em 58. Então, temos que expandir nossas atividades para mais de 200 municípios, onde já a Justiça Federal já se faz presente, mas a Defensoria Pública ainda não. Vocês fazem mutirões também, né, para alcançar essa parcela da população. Então, como é que é esse trabalho? Sim, como nós ainda não chegamos fisicamente com unidades, com estrutura adequada, nós fazemos itinerantes, atuações itinerantes. Levamos defensores públicos nesses lugares onde não tem defensoria e ajuizamos as ações e voltamos para cá, para as nossas unidades, para continuar o nosso trabalho. Então, nós procuramos a sociedade na medida em que não temos condições de chegar em todos os municípios. Qual é a média de atendimento das Defensorias Públicas? A Defensoria Pública da União, no ano de 2012, atendeu, fez mais de 1 milhão e 250 atendimentos. É uma estatística que nós temos e a nossa meta é aumentar gradualmente, a tendência tem sido uma média de 20% ao ano. Temos agora 789 cargos aprovados para que esse quadro de Defensores Públicos Federais se expanda pelo país. Ou seja, mais defensores, né? Mais defensores e aí a gente possa, enfim, ocupar esses espaços que ainda não nos fazemos presentes. A população tem conhecimento de que existe esse serviço e de que ele é de graça? Ela tem, a cada dia tem mais, mas ainda existe uma parcela muito grande da população que não sabe o que é uma Defensoria Pública e o que faz um Defensor Público. E esse é o nosso desafio, mostrar para essas pessoas não apenas que existe uma instituição a serviço delas, mas informar a elas que elas têm direito a ter direitos. Porque hoje as pessoas não sabem nem que têm os seus direitos. E a Constituição Federal é clara no artigo 5º, eleincou uma série de direitos e garantias e esse é o papel do defensor. Com o quadro de funcionários, né? De defensores que vocês têm hoje, é possível atender a demanda da população? Bom, a verdade é que a demanda é muito grande. Se formos parar para pensar, dois terços da população brasileira, em tese, poderiam precisar dos nossos serviços. Então, seguramente, nós não teríamos condições de atender a toda a população que precisasse dos nossos serviços. Mas como a demanda é impotencial, ou seja, não é aquela demanda concreta, nós hoje nos focamos nos casos concretos que nos procuram e a cada dia vem crescendo. A conciliação é um foco no trabalho da Defensoria? Exatamente. Completamos 18 anos de atendimento à população carente e trouxemos como tema desses 18 anos a extrajudicialidade. Então, nós vamos trabalhar... Traduzindo... Extrajudicialidade é evitar a judicialização de demandas, ou seja... Evitar que chegue à justiça. Que chegue à justiça. Por quê? A justiça está soberbada de processo. Sabemos todos que quando se ingressa na justiça, sabe-se quando entra, mas não sabe-se quando sai. Então, a Defensoria Pública tem essa preocupação de resolver com mais efetividade o problema daquela pessoa carente que demanda a nossa atenção 100%. Então, nós precisamos tentar resolver essa questão da forma mais rápida possível, da forma mais efetiva. E com a extrajudicialidade a gente viu que é possível. Não adianta chegar um assistido na Defensoria Pública e nós levarmos a causa imediatamente à justiça. Se pudermos conversar com os órgãos tentando reverter aquela questão, aquela negativa, aquela questão que gerou um impasse entre o nosso assistido e o órgão público federal, tão logo a gente consegue resolver a situação deles. Bom, falando do perfil do brasileiro, ele tem esse perfil de conciliador, de chegar a um consenso por meio do diálogo? Isso é uma mudança de cultura que começou. Na verdade, os órgãos públicos sentiram essa necessidade. O Conselho Nacional de Justiça tem feito esse trabalho, a Secretaria da Reforma do Judiciário e do Ministério da Justiça também tem feito e a Defensoria Pública da União percebeu que não poderia ficar de fora. A população precisa entender que uma conciliação é melhor do que uma batalha judicial. E esse é o nosso papel. Como nós lidamos diretamente com o público, há uma necessidade de levarmos a esse público a consciência e a mudança de cultura de que é preciso tentar uma via administrativa, uma solução extrajudicial, a levar uma causa que não se sabe quando vai acabar na justiça. Ou seja, vai ter mais economia, vai reduzir o tempo, reduzir o aborrecimento? Sem dúvida. Os processos sabemos que são dispendiosos na justiça, a movimentação processual, o trabalho do juiz, enfim. A gente precisa, inclusive, deixar com os juízes apenas aquelas demandas mais graves e mais sérias para serem resolvidas. Então, muitas vezes, uma demanda tola, uma demanda boba fica anos e anos na justiça. Então, é justamente para essa parcela de processos que a gente está querendo dar um rito mais célebre e para que a sociedade tenha uma resposta mais rápida da assistência jurídica que prestamos. Como é que você avalia o papel da Defensoria Pública para a população hoje? É um papel fundamental, é assegurar direitos, é inclusão social, é um papel de cidadania. Você ensinar uma pessoa que ela tem direito a ter direitos é fundamental. A pessoa que não sabe nem aqueles direitos que tem é uma pessoa que está alheia ao Estado brasileiro. Então, é essa a nossa ideia. Incluí-la como cidadã, como cidadão no Estado brasileiro, saber dos seus direitos, reivindicar os seus direitos, ter acesso aos serviços públicos, saúde, educação, enfim, aos serviços em geral. E esse é o papel da Defensoria Pública, esclarecer. Se com esclarecimento já for suficiente, ela vai ter o seu serviço público, as suas necessidades atendidas. Se encontrar uma negativa, cabe ao defensor público ir além, fazer com que o Estado reconheça o direito daquela pessoa. Que balanço a gente pode fazer desses 18 anos de trabalho? São 18 anos de muito trabalho, 18 anos de tentativa de elucidar direitos para as pessoas. São 18 anos de muita assistência jurídica. Nós, ao longo desses anos, foram muito mais, foram milhares de pessoas que foram atendidas. E nosso desafio é aumentar cada vez mais a parcela da população que conhece nossos serviços, levar assistência jurídica a essas pessoas e deixar claro que a assistência é jurídica, não é judicial. Então, nós buscamos primeiro orientar as pessoas nos seus direitos. A orientação judicial é um outro parâmetro, é uma outra fase em que a gente tenta evitar. Mas se for necessário, nós sabemos que o poder judiciário é a última porta do cidadão. E aí nós estaremos lá, inclusive, para bater essa última porta. Bom, quais seriam as metas, a médio e longo prazo da Defensoria Pública da União? Essa interiorização e essa conscientização em direitos relativamente à extrajudicialidade e à necessidade de buscar a efetiva prestação do Estado brasileiro no que diz respeito aos seus serviços básicos e também ao serviço nosso de prestação de assistência jurídica integral e gratuita. Essa necessidade que nós temos de passar para a população, que ela tem a possibilidade de lutar pelos seus direitos e esse é o principal papel, o principal desafio. Bom, vamos falar um pouquinho então da carreira do defensor público. Você só pode ingressar na Defensoria Pública por meio de concurso público, tem que ser formado em Direito. Enfim, vamos falar um pouquinho da carreira? Vamos lá. O defensor público, ele precisa ser bacharel em Direito, assim como os promotores, juízes, os próprios advogados, os delegados de polícia. Tem que ter um mínimo de prática jurídica de dois anos antes de ingressar na carreira e precisa, acima de tudo, ter vocação. O papel do defensor público, ele é um papel de ajuda. É muito gratificante para o defensor, além de receber o seu salário como qualquer servidor público, poder ajudar as pessoas. Como todos servem ao público em geral, o defensor se sente um pouquinho mais valorizado porque, muitas vezes, ele é realmente a última porta em que se bate. Inclusive, para que se leve à porta do judiciário. Muitas vezes, essas pessoas não têm acesso à justiça. Então, esse é um trabalho gratificante e o concurso de defensor público, ele permite essa realização profissional. E é uma carreira atrativa hoje? É uma carreira atrativa, ela tem suas dificuldades, tem suas dificuldades materiais. É preciso que a gente lute por uma estruturação melhor, a exemplo do que aconteceu com a advocacia pública e com o Ministério Público. A Defensoria Pública, nos últimos cinco anos, é que vem se estruturando pelo país. Enfrenta algumas dificuldades, mas já tem um salário que é bastante atrativo, mas precisa sempre batalhar pela equiparação com os outros órgãos. Ou seja, não há diferença entre um magistrado, um membro do Ministério Público e um defensor público. Por consequência, essas pessoas precisam ter o mesmo, esses profissionais precisam ter o mesmo da remuneração. E isso ainda não é uma realidade no país. Agora, a gente lembra que a demanda é grande, né? Quer dizer, sempre vai se precisar de um defensor público, né? Exatamente. Cada vez mais essas pessoas têm conhecido o nosso trabalho e cada vez mais o defensor também passa a ser sobrecarregado. Por isso que também de nossa parte é importante resolver o quanto antes as demandas para que a gente possa atender mais pessoas. À medida que a gente se desfaz de um caso que foi procurado pela Defensoria e a gente tem condições de receber outro. Então, daí porque a nossa conscientização, os defensores públicos federais estão todos conscientes da necessidade de buscar a via extrajudicial na resolução dos conflitos. Bom, só para a gente encerrar, quem estiver assistindo a gente agora e precisar do serviço da Defensoria Pública deve fazer o quê? Deve procurar numa de nossas unidades, tá? Estamos em todas as capitais, como colocado anteriormente. Quem tiver dúvida em relação aos endereços é só entrar no nosso site, né? O site da Defensoria Pública da União, www.dpu.gov.br. Lá vai encontrar todas as nossas unidades nos endereços, né? Essas 27 na capital e essas 31 no interior dos estados pelo país de norte a sul. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, estamos à disposição de vocês e agradecendo a oportunidade de levar a informação à população brasileira. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações então na página da Defensoria Pública da União. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.